Olha, eu nesse meu desespero de querer lutar, eu procurando luta, de qualquer, de querer entrar, vi o ultimate por vídeo cassete, foi difícil, eu sou o Rocha que representava, ninguém podia entrar, foi quando o Marcelo Pelayo, esse cara que era campeão brasileiro de fisiculturismo, o Rocha tem um cara aí que, porra, vai te bancar, vai te patrocinar, vai te levar pra lutar no Japão, lutar nos Estados Unidos, o que é isso? Eu fiquei naquela, pô, me apresenta esse cara, me apresenta, o cara vai fazer um jantar pra você lá, ele morava ali no Amorado do Sol, vai fazer um jantar, tu vai conhecer ele. Foi quando eu fui pra Amorado do Sol, ele fez um tremendo jantar, camarão na costa, e conheci ele junto com o Edson Carvalho. Foi quando ele começou a jogar aquele sete e um dele, horrores. Eu sou um cara, é, porra, negócio de ouro, passou a contar vantagem, que era o tom de Porto Velho, que era um cinema da cidade toda, que tinha muito dinheiro, o dinheiro não era o problema, que queria me levar pra lutar, ele, eu e o Edson, pra lutar de cabaco, com todos os lutadores do mundo, quis vencer todos os lutadores, fazer um circuito aí de lutar geral, dos Estados Unidos, do Japão, eu falei, pô, legal, ô, Ruiz, primeiro eu vou demonstrar pra você a minha arte. Esqueci até o nome da arte daquele palavra, não sei o que, eu acho. Iawara, 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 né? Uma coisa de louco, eu nem falei, ele falou, aí pegou o Edson e começou a demonstrar com os dedos, e o Edson, pô, é um cara atlético, um cara grande, Acho que é grossa, faixa preta lá no par, e o cara, opa, voltou aí, né? Aí, foi, foi. E o cara gemia, e o cara gemia, e a gente se abaixava, e eu falei, o que é isso, cara? E o Edson, agora é da pontinha do pé, agora desce, olha o que eu faço, campeão, campeão de dois, campeão de um judício, com dois, dois dedos, 2%, se é só 2%, que se eu passar em 2%, eu posso causar danos irreversíveis, posso aleijar ele. Eu olhei naquela loucura, mas tudo bem, vamos lá. Eu quero ver o cara me patrocinar hoje. Então, a partir de amanhã, vamos começar um treino, você e Edson. A única coisa vantajosa disso foi que eu conheci o mestre Medir, Jorge Medir. Falecido há pouco tempo. Deus tenha um bom lugar, porque era uma pessoa que, por mais que eu fosse, eu gostava dele, ele conhecia muito. Engraçado que há pouco, antes dele falecer, eu na internet, olhando, vi ele, o Silvio Berig, dando um seminário lá, e eu botei, pô, manda um abraço para o mestre Medir. Aí, ô, mestre, o Marco Gomes está mandando um abraço, que negócio é ouvido. Marquinho, Marquinho, vem pra cá, Marquinho. Porque eles eram um cara de gente finíssimo. Foi a única vantagem. Treinava duas vezes por dia lá. E foi uma coisa que valiu a pena. Mas ele queria inventar outros treinamentos. Porra, amanhã vamos treinar na piscina. Treino debaixo d'água. Aí começou a ficar loucura. Ele mandava o Edson me estrangular debaixo d'água. Eu tinha que sair, porra. Essa eu nunca tinha ouvido. É, era coisa. E ela foi morando só pra piscina, tem que treinar. Antes que ia dar piscina, tinha que pular pra fora da piscina. Tinha que dar um pulo pra sair na beira. Quase quebrei a perna. Pô, depois tinha que estrangular o cara debaixo d'água. Segura ele, porra. Quase me afoquei. Bebi água. Agora foi a vez. Quase matei ele também. Peguei ele na trombola debaixo d'água. Era um treino que não servia pra nada, na verdade. E quando... Aí ele falou, rua, só que você agora vai ter que viajar comigo pra Porto Velho. Pra conhecer a minha vida em Porto Velho. Aí fiz essa viagem louca. Porque... Quantos dias, rua? Quantos dias? Só de viagem foi uns três dias, eu acho. Caraca, de carro até Porto Velho. Ele conseguiu. Ele era aquele cara... Tu vê que o cara tinha um pôr verde. Ele tinha um setionado, sabe? Ele conseguiu convencer a minha mulher, cara. Ele conseguiu. Eu vou querer arranjar ruas. Eu quero patucinar ele. E, porra, ele conseguiu convencer ela. Ela falou, vai, vai. Ela deixou eu ir. Que era uma coisa difícil, né? Porque aquele troço, quando você é casado... Ele mesmo falou de uma vez pra mim, é verdade. Ué, você não é mais 100%. Porra que eu não sou 100%, cara? Fiquei até bolado. Você é casado, tem filho. Ah, é verdade. Mas a minha mulher era tão... Ela é tão... Ela entendia tanto que ela deixou. Viaja. Que ela não brigava. Geralmente a mulher não vai querer, porra. Porra, vai viajar três dias, né? Três dias de carro, né? Te deixei. Agora que eu fiquei lá dormindo no tatame. E o caminho, Rua? A loucura é verdade que vocês ficavam um dia sem comer? Aí parava... Aí você perdeu a linha a primeira vez na churrascaria, né? A ida foi comendo. Foi bem, parando na churrascaria. À volta, que eu me aborreci com ele em Porto Velho... Porque ele me levou... Ele me levou num cara lá da... Um político. E eu detesto isso, cara. O cara chega num cara... Uma pessoa e fala assim... Ruas, fala de mim. Conta de mim aí. Porra. Como é que é? A pessoa pede pra falar dela mesmo, tá entendendo? Fala de mim aí, Ruas. Aí eu num político lá da cidade, Porto Velho... Eu falei, porra... Aí eu conheci o Lacerda lá, com o pessoal do Jiu-Jitsu. Através de um pessoal do Carson. É um cara lá que todo mundo considera ele lá. E eu falei assim... Foi como eu conheci ele. A pessoa de Jiu-Jitsu. Que eu ouvia falar que era o pessoal do... Que ele treinava com a... Que ele tinha treinado com o Carson. Que ele tinha reunido no Carson. Aí ele ficou chateado com isso. E ele falou, porra... Aí saímos de lá e ele... Todo invocado. O que que houve? O Edson, peço pro Ruas falar de mim. É conhecer ele lá. Lá no Rio. Com os caras do Jiu-Jitsu. Conheci. Mas o que ele que eu falasse, cara? Pô, ele tinha que falar o quê? Ele tinha que falar o quê? Aí o Edson... O Ruas, quando perguntava do médico, falava... Esse homem é verdadeira morte. Eu falava, cara, eu parei com vocês, cara. Aí tá demais pra mim. Isso aí tá demais. Esse filme tá demais. Já chega, hein? Exagerando, hein, cara? Não, eu tenho que falar o homem. Esse homem, ele... Corre, é uma morte. É do momento. Porra, o cara queria que eu... Deusasse ele. Como o Edson deusava ele. Aí eu amarrei a cara, não abri mais a boca. E no dia seguinte, eu ia vir embora. Que já tava lá na coisa. O cara... Eu comia na cara, era um calor de matar aquele lugar, cara. Dormindo tatame. E o cara fazia almoço e não deixava ninguém beber água, porra. Eu falei, cara, eu vou tomar uma troca aqui se não me beber água. Ainda vai me... Vou morrer aqui. Porra, ele ria, achava graça aquilo. Caraca, merda. Porque ele não deixava a água beber. Aí quando voltando de lá, eu vim atrás do carro. E ele dizendo, na rua, tá com o Exu. Ele tinha essa mania de falar que eu tava... Uma vez quando eu agredi ele, quase agredi ele no meio dia. Teve esse episódio que eu agredi ele... É, isso que eu ia te pedir pra contar. Conta isso aí. Foi depois ou antes da viagem? Isso foi... Foi depois da viagem. Foi depois da viagem. Aí ele foi fazer uma exibição, né? Como é que foi? O Medino deixou ele tirar o kimono. Ele deixou eu tirar o kimono e fazer a parada lá com ele. Assim, o Medino... O Medino é aquele cara... O kimono tinha que ser dobrado certinho, chinelo lá fora certinho. Ninguém tirava o kimono na aula. Ele deixou eu tirar o kimono pra demonstrar lá o negócio. Aí ele foi... Eu, por baixo, ele foi querer me dar essa... Essa garra da morte aí. A garra da morte. Eu fui e dei um armeloque nele. Falei, pô... Eu pegava teu braço, pô. Ah, mas aqui... Aí ele falou, mas aqui eu podia te matar com essa garra. Mas pô, teu braço tá esticado aqui, cara. Aí eu levantei... Quero ver uma porrada, cara. Quero ver uma porrada. Vamos ver na real, meu. Aí levantei. Perdi a linha. Levantei e falei, quero ver... Na real, eu vou bater, eu vou bater. Como é que tem? Porque é uma coisa teórica. Ele veio agora na geral. Aí ele regalou um olho. O Edson agarrou um olho. O Medir falou, para, Marquinha. Para, animal. Aí ele pegava tudo e tudo assim. Eu amarrei a cara e fui embora. Nem voltei com eles. E ele ligou pra minha mulher. O Ruas quase me agrediu hoje. Está com exu, está com entidade ruim. O Rui, quantas vezes, falou pra minha mulher. E eu cheguei em casa. Ele já tinha ligado pra minha mulher. Minha mulher ficou chateada. Como é que você agrediu um senhor? O cara só quer te ajudar. Ele fez a cabeça dela. Sinistro, né? Cara, o cara fez a cabeça do Medir, Marquinha. É o que você falou. Ele fez do Car... Do Car... Do Car... O Car deixou ele fazer isso na academia dele, cara. Impressionante. Na academia do Car... Deixou ele machucar os garotos. Ele viajou com os caras pra lá. Com o Júnior, com a Mauri. Também fizeram essa viagem, louca. Com o meu chará, o Marcelo Alonso, parece que foi também. O Marcelo Alonso também sofreu muito, pô. É. Porra, quer dizer... Eu uma vez lá na academia, nessa academia de Porto Velho, ele falou... Poxa, me dê um estrangulamento aqui, por trás. Eu falei, opa. Eu peguei ele, só que eu peguei ele por trás. Só que eu enverguei ele, porque eu vi ele nas costas. Ele achou que eu fosse ficar em pézinho com ele assim, né? Pra ele me dar a garra. Eu trouxe ele pra trás, assim, no estrangulamento. Ele... Vai, para, para! Quase quebrou minha coluna. Não era assim? Porra, vai, vai, porra. Porque ele tentou pegar, não encontrou, né? Pegou algum negócio. E ele queria que ficasse dando o cocainho na parede, o cotovelo na parede. Eu falei, pô, Edson, isso não funciona, cara. Tem que bater, tem que, porra. Tem que ter contato, cara. Tem que ter espaço. E o Edson, né, Ruas, você pode... Você deve ter treinado com ele, o pessoal do Carso, do Ebel. Muito, treinei muito. Dizem que ele era um casca-grossa da pesada, né? Um ótimo treino. Casca-grossa. Mas, Marcelo, casca-grossa dentro dos judôs e do jiu-jitsu. E, ah, tá. Vale tudo é outro. Vale tudo é outro. É verdade. E ficou mostrado, né? Ele era zero. Ah, tá. Porque uma vez eu fui demonstrar uma caninela dele e... Ah! Só demonstrei também. Igual o que eu fazia, dei 2% também. Aí o Edson, é isso, o Lacerda, é isso. Vamos juntar. A minha bomba, toma aí com esse chute, a gente vai vencer todos. Tem que ter contato. Tem que ter bate... Porra, se não tiver Sparge, não adianta. O Edson era muito bom no Sparge de judô, no Sparge de jiu-jitsu. Mas e na troca? Ficou provado o Igor Wolfchanti, né? É. E o outro aluno, o Luiz Alves, também. Ah, é o Dário Amorim, porra. É, pegou também. Dário Amorim. Não tinha. Se você não... Faz esse tipo de treino, não funciona. Leva a mão. Tem que ter Sparge. Tem que ter a luta real ali. É o randori, né? O randori do MMA, né? Tem que ser. É. Mas como é que foi a volta, Marco, da viagem? A volta da viagem foi brava. Porque ele falou isso no carro, o outro tá com o Exu. Olha, olha como é que ele tá. Nem fala. Calado, tá quieto. Falando pro Edson, né? Aí como eu... Aí a gente ia revezando o volante, né? Aí o Edson se dirigindo. Nem passaram o carro pra mim. Eu falei, pô, para aí que eu quero comer. Ele... Ele com a cara assim, com a cara e o rosto chupado. Não respondia, não falava nada. Parecia que os caras parecem um fantasma. Pô, eu vou falar contigo. Para o carro aí, cara. Quero comer. A hora ele falou pra mim assim, escova os dentes que a fome passa. Cara, eu tô com fome, cara. Tô passando mal já, cara. Já tava dois dias ali, sem comer. Tinha aquela viagem louca. E o cara querendo fazer... Quando chegou lá em São Paulo, sei onde foi. O cara, você passou a rua, você passou. Eu tava no mau humor, fome de marcar. Eu já no carro tava, falei, vou ter que matar um cara desse aqui, cara. Vou ter que sumir daqui. Já tava... Meu pensamento já tava... Estava mesmo ficando louco, cara. Eu tava sem comer, assim... Ficando já... Pô, mano. Tá louco. Coisa louca. O cara parou, agora pode comer. Agora não quero comer, porra, não. Já tava ali com o meu azeitona, já me tomou, já até durou. Que coisa, hein, meu. Porra, deve ter voltado uns 10 quilos mais leve, hein, Rui. Pô. Loucura, cara. Loucura.